Eric Ten Hag, ao longo do seu trabalho do Manchester United, já entrou em atrito com Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho e agora seu novo alvo é Alejandro Garnacho. No último sábado, os Diabos Vermelhos ficaram no empate em 2x2 com o Bournemouth e o argentino foi tirado no intervalo, o que fez com que o jogador postasse uma foto nas redes sociais, o mostrando bem chateado. Depois, ele também curtiu comentários do youtuber Mark Goodbridge, que falavam o seguinte a respeito do técnico. Ten Hag colocou a culpa do empate nas costas do Garnacho. Não é uma boa imagem atirar para debaixo de um carro um jovem de apenas 19 anos e que tem dado bons resultados ultimamente. Ten Hag só mostra que está com medo de incomodar os que ganham mais. Garnacho tem sido um dos nossos melhores jogadores nessa temporada. Concordo que seu primeiro tempo foi fraco, mas tirá-lo no intervalo e apontá-lo como problema é uma piada. Muitos fazem pior jogo após jogo e Ten Hag não faz nada com eles. É, meus amigos, o grande problema foi o Ten Hag apontar o Garnacho como suposto motivo pelo empate com o Bournemouth, pela equipe não estar bem e tudo mais. A imprensa da Inglaterra, alguns torcedores, algumas pessoas estão falando bastante ultimamente que o Ten Hag adora tirar a sua culpa e jogar em cima de algum outro jogador, como já fez com o Cristiano Ronaldo, já fez com o Jadon Sancho e agora estaria fazendo com o Alejandro Garnacho. Concordo aí com o Mark Goldbridge, que nessa temporada o Garnacho tem sido bastante importante, é um dos melhores jogadores do United nesses últimos meses, né? E colocar a culpa em cima do moleque de 19 anos é uma atitude bem ridícula do técnico Eric Ten Hag. Na minha opinião, já deu o tempo dele lá. Se eu sou parte da diretoria, alguma coisa do United, eu trocaria de técnico assim que encerrar a temporada, tá? Pra mim não dá mais para o Ten Hag ficar lá. Vamos ver o que é que eles vão fazer, se vão manter o Ten Hag e como é que vai ficar o clima para o Alejandro Garnacho. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Thiago Carpini, por enquanto, está ainda no comando do São Paulo. Jornalista Veneca Zagrande informou que David pode parar na equipe do Vitória. Vou te falar sobre Neymar, Paris Saint-Germain e quem teria avisado o Neymar que ele não fazia mais parte dos planos. Bora conversar sobre Charles de Catelier, que foi questionado se gostaria de retornar à equipe do Milan. Bora falar sobre tudo isso e muito mais, então, sem mais enrolações, solta a intro! O São Paulo começou mal brasileirão, perdendo em casa para o Fortaleza. Isso deixou o Thiago Carpini ainda mais na corda bamba. O Portal Gol hoje trouxe a informação de que a diretoria tricolor preferiu ficar em silêncio após o jogo e mal conversou com o técnico, já que quase ninguém mais acredita no seu trabalho. A única coisa que mantém Carpini no cargo é o bom relacionamento que ele tem com os jogadores que defendem e aprovam o dia a dia do trabalho. Quarta-feira, o tricolor enfrenta o São Paulo lá no Maracanã e esse jogo deve ser decisivo para o futuro do técnico. Inclusive, o Portal Gol fala que a diretoria do São Paulo já estuda nomes para substituir o Thiago Carpini. Ele já estava na corda bamba semana passada, mas conseguiu uma vitória pela Copa Sul-Americana e agora ele volta a ficar mais ainda na corda bamba. E é um jogo muito complicado com o Flamengo justamente no Maracanã. Então, no caso de uma derrota ou empate, ele pode acabar sendo demitido. Na tua opinião, torcedor do São Paulo, já está na hora de trocar o Carpini ou você confia ainda na reviravolta? Comentar, é? O jornalista Vene Casagrande informou que o Vitória fez uma proposta para contratar o atacante David que pertence ao Internacional, mas está emprestado no Vasco. A oferta é de R$ 19 milhões e para convencer o Cruz Maltino a liberá-lo, o Colorado vai oferecer quase R$ 3 milhões como compensação. O grande problema é a comissão técnica do Vasco e o técnico Ramon Dias, que consideram o David importante para o elenco. Também vale a pena lembrar que eles têm opção de compra de 65% dos direitos por R$ 15 milhões, caso o David faça 60% dos jogos na temporada. Então, já tem a proposta do Vitória. Agora está acontecendo toda a conversa do Inter com o Vasco para ver se consegue a liberação antecipada do David. Vamos ver como é que vai acabar toda essa história. O jornalista Thiago Fernandes informou que o goleiro Rafael Cabral avisou a diretoria do Cruzeiro que não tem mais clima para ficar lá e avançou nas negociações que tinha com o Santos. Agora ele tenta ajustar os detalhes da sua restrição de contrato com a Raposa. O Santos, por sua vez, busca um novo goleiro para a Série B e as negociações seguem a todo vapor. Alguns meios de imprensa, inclusive, falam que pode haver uma troca de jogador envolvendo o goleiro João Paulo, que faria o caminho inverso e iria para o clube de Minas Gerais. Meus amigos, já falei para vocês na semana passada que o Santos queria um goleiro novo para a Série B, não tinha plena confiança no João Paulo e eu acho que é um erro, tá? Para mim, o João Paulo é um grande goleiro. Acho que merece mais chance no Santos, mais moral lá. Afinal, a queda para a Série B não foi culpa dele, né? E outra, ele foi o melhor goleiro desse último paulistão. Então, para mim, o Santos está fazendo errado com o João Paulo, né? Não sei, eu acho que nessa troca, Rafael Cabral pelo João Paulo, quem vai sair no lucro é a equipe do Cruzeiro. Mas é a minha opinião, né? Quero saber a tua opinião, comentar, é? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Charles de Cattellier foi questionado em entrevista à HLN se deseja voltar ao Milan ao fim da temporada. E ele respondeu o seguinte, Atalanta tem uma cláusula para me comprar por 23 milhões de euros e a decisão é deles. Eu quero falar que estou muito feliz aqui e estou muito feliz com o clube. O Milan é um grande clube, ninguém tem dúvidas sobre isso. Mas não sei sobre o retorno. Eu tenho apenas 23 anos e quero jogar. Não quero ficar apenas sentado no banco de reservas. Quero mostrar o meu futebol. Eu achei que o Charles de Cattellier ia ser melhor aproveitado no Milan. Eu achei que ele poderia se tornar um dos grandes jogadores dessa nova era do clube. Mas não foi isso que aconteceu. Eu, sinceramente, acho que ele merecia mais chances do que ele teve, tá? Agora, se realmente for para ele retornar no fim da temporada, para mais uma vez ficar esquecido no banco de reservas, ficar sem ser relacionado para vários jogos, aí é melhor ser comprado pela Atalanta e continuar lá onde ele tem chances, aonde ele está mostrando o seu futebol. Então, o Milan também tem que pensar, né, se quer o Cattellier de volta, se vai utilizá-lo, ou se vai trazer de volta só para deixar ele no banco de reservas. Você queria que o Cattellier fosse melhor aproveitado no Milan? Ou realmente é melhor ele ficar na Atalanta? É melhor que eles comprem o jogador? Fala, é? Jeremy Frimpong pode ser o primeiro jogador a deixar o Bayer Leverkusen na próxima janela. E isso é porque o Manchester United tem interesse em contratá-lo. Segundo o jornalista alemão Christian Falk, do jornal Bild, os diabos vermelhos já têm negociações com o jogador e devem apresentar um projeto esportivo em breve. O campeão da Bundesliga tem um valor de mercado de 50 milhões de euros e a oferta do United deve girar em torno disso. Lembrando que nessa atual temporada, o jogador marcou 12 gols e deu 11 assistências até agora. Sinceramente, meus amigos, na minha opinião, se eu fosse o Frimpong, eu não trocaria o Leverkusen neste momento pelo Manchester United. Principalmente porque ele foi um dos principais jogadores na conquista do título da Bundesliga. Com certeza vai ser muito bem aproveitado pelo Xabi Alonso na próxima temporada, onde eles vão brigar mais uma vez pelo título alemão e também vão jogar Liga dos Campeões. Já o Manchester United vive um momento totalmente diferente, um momento conturbado, com o Eric Ten Hag a cada mês pegando um jogador aí pra ser o seu novo alvo, né? Como eu falei pra vocês em relação ao Garnaschus. Eu não faria essa troca se eu fosse o Frimpong. Quero saber a tua opinião sobre isso. Você concorda comigo? Fala, é! O jornal L'Equipe revelou no final de semana que quem tirou o Neymar do Paris Saint-Germain foi o técnico Luiz Henrique. Inclusive, ele mesmo teria avisado pessoalmente ao atacante que Neymar não teria mais espaço no Paris Saint-Germain. Lembrando a vocês que o espanhol comandou o Neymar por três anos no Barcelona e lá já tiveram alguns problemas extracampo. Principalmente nas temporadas 2015-2016 e 2016-2017. Segundo o L'Equipe, tudo teria começado quando o técnico avisou que Neymar não iria para a pré-temporada no Japão e também já aproveitou para avisá-lo para procurar outra equipe. Uma pessoa do time de Paris contou ao jornal que Neymar não chegava bem para os treinos e inclusive em alguns chegava até um pouco embriagado. Também falou que o comportamento do jogador nos últimos meses já não era igual ao que ele tinha no começo. Essa pessoa também fala que Neymar insultou Vitinha na frente dos outros jogadores e isso não agradou ao elenco. Essa pessoa também confirmou ao L'Equipe que Neymar tinha uma péssima relação com o Mbappé no final da sua passagem pelo Paris Saint-Germain. Depois a gente sabe o que aconteceu, né? Neymar foi vendido à equipe do Olilau por 90 milhões de euros. A maior venda da história do Paris Saint-Germain foi a do atacante brasileiro, tá? Aí chegou no Olilau, passou um tempinho, já lesionou, mal jogou pelo time de Jorge Jesus e está se recuperando. Tem postado fotos aí, vídeos mostrando os treinamentos dele, né? Mas vale a pena lembrar que o Neymar só volta a jogar em agosto, tá? Ele já está descartado para essa reta final de temporada e também para a Copa América onde a seleção brasileira vai jogar. Vocês acham aí que o Luiz Henrique fez bem em tirar o Neymar do Paris Saint-Germain ou devia ter mantido o brasileiro lá? Comenta aí a tua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e... Falou! E aí Tchau, tchau.